A CIDADE NO BRASIL 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 E Muitas vezes as pessoas As pessoas já falam Você fala que vai fazer Ele não faz Mas esse homem Ele tocou Na coxa de Abraão Vamos pro Lóvel Que fala assim Então pôs o servo A sua mão Debaixo da coxa de Abraão Seu Senhor E jurou Sobre este negócio E o servo Tomou os cabelos Do seu Senhor E partiu Depois que toda Fazenda de Seu Senhor Estava com as suas mãos E levantou-se E partiu Para a CIDADE NO BRASIL Para a CIDADE NO BRASIL Esse Naor Era o que? Era o irmão De Abraão Então naquela época Se casavam parentes Por exemplo Casavam o primo com o primo Então nessa época As pessoas queriam Que as pessoas O próprio sangue Não se misturasse Aquelas pessoas Que vieram o que? Idôlatas Porque aqueles homens Casavam com mulheres Depertidas Então a preocupação De Abraão Porque ele já estava velho Ele tinha acabado De perder esse esposo Sara Sara tinha acabado De falecer E ele falou Eu preciso Que meu filho Seja casado Com a mulher Da minha parede Então ele falou Com esse Senhor Com esse servo Vai lá buscar pra mim Meu amor E se você olhar Essa palavra Nós podemos encontrar Vários ensinamentos Nessa palavra A palavra fala De obediência Abraão Ele obedecia A Deus E quando a pessoa É obediente A pessoa que te cega Ela vai ser obediente A pessoa que está com você Ela vai querer seguir Os seus conselhos Se ela tiver No bom semente Se ela tiver Temor do Senhor Amém 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 E aí